A gangorra da vida é um troço muito curioso, olha só o caso do Mike Perry Saiu chutado do UFC com mais derrotas do que vitórias, tava apanhando pra wrestler, pra striker Mas se encontrou de uma forma bizarra no box sem luvas, virou estrela, o rei da violência Com essa credencial, assim que o quase sessentão Mike Tyson passou mal Jake Paul, o super popular youtuber, o chamou Oportunidade de ouro pro Mike Perry fazer barulho e valorizar ainda mais o seu passe, certo? Sim, tanto que Perry topou receber uma bolsa menor do que faz no BKFC por essa exposição Seu empresário, inclusive, disse anteontem que em caso de vitória, o UFC faria de tudo pra levá-lo de volta Instaurar um verdadeiro circuito da violência com Mike Perry, Dustin Poirier, Nate Diaz, Michael Chandler, Conor McGregor, Justin Gates, Max Holloway De repente criam até a divisão BMF, olha que divertido Aproveitando esse holofote em cima, Perry deu um passe extra Lançou o seu próprio evento com a ajuda do Adam Kovacs, ex-presidente do Karate Combate O evento se chama Boxe Sujo, uma doideira que além de tudo ainda vale a cotovelada e ground and pound Expectativa muito alta, mas o resultado não poderia ser pior Perry foi simplesmente humilhado, levou 3 knockdowns, foi nocauteado em 6 rounds pelo Jake Paul E acabou demitido do BKFC Calma que eu explico Vamos lá, nos últimos anos o Perry foi o rosto do BKFC, o lutador mais popular do evento Só que em seu contrato havia a possibilidade de fazer uma única luta fora e ele escolheu essa do Jake Paul David Feldman, presidente da franquia, tentou demovê-lo da ideia de todas as formas, mas não foi bem sucedido Então ele acabou assistindo a sua maior estrela sendo feito de boneco e um dia antes lançando o evento concorrente A minha impressão sincera foi que o Perry queimou a ponte Tava contando com a vitória que ia ficar grande demais e não ia ter que precisar voltar Pra piorar, agora Conor McGregor também é sócio do BKFC E como sábado à noite o bicho costuma estar virado no giraia, a resposta não foi sutil Abre aspas Ei Mike, você está liberado, pode competir no seu evento nojento de boxe sujo Você está demitido Na coletiva de imprensa, Perry respondeu que McGregor não tinha poder pra demiti-lo Porque ele também era sócio do BKFC O irlandês imediatamente reagiu a isso Abre aspas Mike, você não é dono do BKFC, nem de um centavo Você tem uma açãozinha da Thriller Do BKFC, nem um centavo Você não terá o retorno ao ringue do BKFC oferecido Desejo boa sorte Que situação, hein? Malandro estava levando 600 mil dólares pra bater em ex-UFC semi-aposentado Cresceu o olho e, pelo que tudo indica, perdeu a boquinha Sobre a luta, de fato, foi um massacre Perry não tinha nada a propor Depois, inclusive, foi bem bacana Reconheceu os méritos do adversário Abre aspas Ele foi rápido demais pra mim Não consegui ajustar O garoto me pegou legal Me bateu mais duro que meus parceiros de treino Parabéns pra ele Tá fazendo a coisa certa Perry ficou tão impressionado com a velocidade e habilidade do Jake Paul Que no Instagram mandou o seguinte Abre aspas Um salve pro Nate Diaz Que aguentou 10 rounds com ele Jake, que não abandona o personagem, não tá nem aí Continuou tirando onda Abre aspas O rei da violência apanhando pro garoto gordo da Disney Ha 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 Deve ser terrível lidar com isso Como eu sempre digo aqui Todo mérito ao garoto Extremamente dedicado Tem talento É super corajoso Não tiro nada dele Mas vamos combinar Parecia um peso pesado contra um meio médio A diferença de tamanho era grosseira Segundo, é preciso entender que boxe profissional e boxe sem luvas São duas coisas completamente diferentes Regras, ringue E, principalmente, nível de enfrentamento Perry tava, sim, tirando onda Invicto 5x0 no BKFC Mas quem eram os adversários? Julian Lane Ex-Tuff Que não conseguiu pisar no UFC É 13'10 e peso leve no MMA Michael Page Que é kickboxer Fez uma luta de boxe E o resultado foi uma divisão dividida controversa E Luke Rockhold, Eddie Alvarez e Thiago Alves Todos quarentões ou quase E aposentados do MMA Fica muito claro, então, que ser macho Ter força e saber socar é uma coisa Ser bom de boxe é outra E agora os créditos ao Jake Paul Tem 27 anos Tá no áudio físico e técnico Tem recursos infinitos Tanto ele quanto o irmão E dedica a vida inteira ao boxe Nos últimos 5 anos Chegou, sim, num nível profissional É candidato a campeão do mundo na sua categoria de peso? Não Vai virar top 15 no boxe? Também não Mas tem nível de um profissional na flor da idade Com vantagens competitivas claras Pra galera do MMA Adversários menores Bem mais velhos Etc, etc Como é muito popular nos Estados Unidos E escolhe os adversários a dedo Esse show todo funciona muito bem É só notar que o único pugilista legítimo Que o Jake enfrentou até hoje O Tommy Fury Irmão mais novo do Tyson Fury Também jovem e que treina desde criança O venceu Jake não quis revanche Nada disso Na sequência foi pro Nate Diaz Outro quarentão do MMA Ex-Peso Leve Muito infelizmente O próximo da fila É o Mike Tyson A luta que seria ontem Foi reagendada pra novembro E o cara que recentemente Quase morreu no avião Com uma crise de úlcera Teve que ser salvo por paramédicos Vai tentar voltar A ser um atleta de elite Com 58 anos E enfrentar esse garoto Vocês sabem a minha opinião Acho um casamento quase criminoso Só me conforta saber que provavelmente Não vai acontecer O Mike Tyson não vai aguentar o campo Falando em não acontecer Além do Tyson Outro nome saiu da boca do Jake Paul No discurso da vitória Abre aspas Alex Pereira Você disse que quer boxear Eu sou o rei disso Venha pra cá Depois do Mike Tyson Vamos fazer acontecer Muito astuto O rapaz ainda dentro do ring Fez uma chamada de vídeo Com o Ed Soares Empresário do Poiton Que tava ali convenientemente Do lado Já pronto pra fazer o conteúdo Poiton mandou Chama Vamos lá irmão Jake perguntou Dana White vai te liberar? Poiton disse que ia conversar com ele E o americano encerrou com um Quanto maior Maior a queda Você pra mim É trabalho fácil Bom Direto e reto A chance do Dana White liberar o Poiton do contrato E ajudar de qualquer forma O show do Jake Paul É zero É mais fácil Porco de voarem Então a cena acabou lembrando O quadro do palhaço gozo Do saudoso Hermes e Renato Você tá falando isso porque o céu tá longe O Jake sabe muito bem disso Mas ainda assim fez um desafio Impossível de materializar Por quê? Porque o garoto produz conteúdo Desde a infância É mestre no jogo da tensão Qual é o principal nome do UFC no momento? Quem tá em evidência máxima Pegando fogo? A vitória sobre o Mike Perry Por si só Não ecoaria tanto no meio do MMA Mas atrelando o seu nome ao Poiton E forçando a reação dos fãs Da modalidade nas redes sociais O nome do Jake Paul Circulou o mundo no domingo Sem contar que ele soa valente Pedindo o cara do momento Alguém tão temido Pro Poiton também foi maravilhoso Pensa só Num fim de semana morto Sem movimentação Ele foi validado Legitimado Como referência técnica O cara do UFC Por um rapaz com 27 milhões de seguidores Só no Instagram Não vou perder tempo Ficar conjecturando sobre o casamento Porque não vai acontecer Mas pelo menos O desafio gerou um conteúdo Um pequeno ganha-ganha pra ambos Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Sobre o Jake Paul Versus Mike Perry E o desafio A Alex Poiton O que vocês acharam Desse show todo? Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like por favor Pra ajudar a gente a circular Pelo menu lateral do YouTube E não perde a última resenha do canal Que foi sábado Sobre o superpoder De Alex Poiton Desse mesmo cara Eu descobri Qual é o superpoder dele Não é magia Não é macumba Quer saber qual é? Clica no link aqui do lado Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã